Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Um belo final de semana pra vocês, misturado com feriado, né, gente? Quatro dias de feriado, né? Vai dar muito pra vocês descansar, né, gente? Nós, né? Descansar, muito bom. Bom, gente, olha só, o Zezé hoje vai fazer um show, né, lá em Minas, né? Já chegaram no hotel lá, né? E aí, como sempre, né, as palhaçadas da Tia Zona é demais, né, gente? Aí a gente para assim e fala assim, gente, será que a gente tá dormindo? Será que é um pesadelo, né? A gente nem acredita, né, que essa palhaça, que essa idiota tá vivendo com o Zezé, porque ele merecia coisa melhor, né? Ele merecia coisa melhor do que aquilo, né? Uma palhaça, uma bicha besta que não sabe se comportar, chega na cesta, come igual o porco, dentro dos camarim, come igual o porco, né? Malha três vezes por semana pra poder comer igual o porco, pra não engordar. Essa bicha, ela fala de tudo. Aí ela falou hoje, gente, que quando ela chegou lá no hotel, ela contou, né, contou lá no, ela fez um vídeo contando, diz que o Zezé, quando chega no hotel, a primeira coisa que ele faz é ligar a televisão, né, e fazer alongamento e xixi, tá? Ela contou, ela falou que as três primeiras coisas que ele faz é isso, quando ele chega num hotel, tá? Xixi, alongamento e TV. Eu não sei pra que, Raio Parta, eu não sei pra que contar essas coisas, eu não sei pra que contar isso, mas vamos lá o que interessa. É, a família Camargo, viu, gente? Tô sabendo aí que a família Camargo tá meio que distanciando do Zezé, da Graciela e da Tia Zona. É, eu vim falar aí que tá distanciando. Portanto, gente, quero lembrar vocês que a dona matriarca não anda em festa, ultimamente, não tá andando em festa da família, nem comemoração e nem nada, né? É, até mesmo o aniversário do Zezé, ela não tá indo mais, né? Por que vocês pensam assim, ah, é, a dona matriarca não fala nada com ninguém, ela só escancar as portas e tudo, é, mas já falou, viu, gente? Tô sabendo aí que ela chamou a atenção do Zezé, é só ela e ele, só ela e ele que conversou. Diz que é pra ele ficar mais, mais reservado, porque aí as pessoas não ficam sabendo tanto, né, da vida dele, né? Então, ela conversou com ele, né, e falou pra ele, falou pra ele ficar mais reservado pras pessoas não saberem da vida dele. E isso aí tá prejudicando ela, né, também, logicamente, né? Qual a educação que a gente vai pensar que ele teve, né? Qual o, porque, é, toda virou a fala assim, ah, mas quando ele tava com as luzes não era feliz. Ele que ficava falando pra ela que ele não era feliz. Quem que é feliz pra ele? Era isso? Treição? Ia arrumar um tipo desse? Né? Eu achei que ele ia largar da Zilu pra arrumar coisa melhor, né? Agora ele pegou e arrumou isso? Ah, não. Vou te falar, trocar uma mulher bonita, elegante, né? Uma mulher educada, igual a Zilu. A Zilu, nossa, tem várias qualidades, né? A Zilu é uma pessoa que não gosta de ficar contando essas coisas em canal. Inclusive, a Zilu nem fala sobre isso, né? Eu acho que é por isso que o Zezé, né, gosta de estar com a Samante, porque ela é sem vergonha. Porque a pessoa pra mostrar a calcinha, tirar a calcinha no vídeo, né? E ficar com essas palhaçadas dela, a pessoa é uma pessoa sem vergonha. Ela não tem vergonha, né? E a pessoa que não tem vergonha, você imagina o que ela não é capaz de fazer, né? Aí, gente, eu tô sabendo aí, diz que a matriarca falou com ele, né? A matriarca chegou ele no canto. Sabe que a matriarca tá convivendo mais com a filha dela, a Marlene? É, tá convivendo mais com a filha. Não tem aquela casona, mansão mais, né? E ficava mais só, era ela e o seu Francisco e o seu Marguin, né? Então, aquela mansão acabou, gente. Marlene agora, dona matriarca agora, mora com a Marlene, viu? Tá vivendo com a Marlene. A Marlene que sai com ela, a Marlene que faz isso pra ela, aquilo e outro. Então, ela tá reservada, bem reservada. Não tá andando com esse povo mais não, né? Mas, aí, gente, ele tava deitado lá em cima da cama do hotel, fazendo alongamento. Ela mostrou ele fazendo alongamento. Tá aqui pra vocês. Eu tô podendo botar vídeo aqui, porque ultimamente tá um saco aí, né? A plataforma tá proibindo tudo quanto há, né? Então, é complicado. Mas, vocês vão ver aí. Vocês sabem que eu não minto falar a verdade, né? Então, vocês dão uma olhada aí e vê, né? O que eu posso mostrar. Eu faço tudo pra mostrar, igual a Zilu. Né? Então, vamos deixar pra mostrar uma coisa que não, né? Igual eu fiz com a Zilu. Eu tinha que mostrar pra vocês e mostrei. Então, vamos conferir aí, gente. Gente, boa tarde pra vocês. Um bom café da tarde. Boa visita. Obrigada por estar neste canal, gente. Beijo.